E aí galera, Marcos 2 aí da Mega Marte Marcarina de Ouro com mais um vídeo aí gente Mais um dia a dia da oficina escola aí É, olha o que chegou pra gente aí, o Sentra Sentra da Nissan Tá? Só tá chegando ultimamente isso daqui viu gente É, o trabalhinho e osso de tá fazendo aí Tá, com a sua lateral traseira aí ó Lateral direita, traseira ó Tá? É, afundou bastante E outra, caixa É, caixa de roda aí e tal, traseira dele aí ó E pegou a lateral, ó como esticou essa lateral aqui ó Tá? É, acredito que esteja dando pra ver no vídeo aí Amassou aqui demais ó A caixa É, o desenho da caixa aqui traseira E afundou gente, aqui tá fundo ó Com risco aqui Tá? Tá pegando aí pra você estar vendo aí A situação que ficou essa lateral aqui Tá bom? Aí ó Fundou bastante aqui ó Olha lá, tá vendo? Pegado esse ângulo aqui Olha o tanto que entrou gente Tá? Olha o tanto que dobrou essa É, lateral aí ó Essa caixa de roda aí ó Tá vendo? Fez um vinco Fez um vinco de fora a fora aqui ó É isso daqui que estica muito a chapa Tá gente? A gente chama aí De bolado em linha Vincado Tá? Olha o tanto que entrou lá Na direção aqui Tá? Já trincou na batida Tá? E já entrou também a lanterna um pouquinho pra dentro Tá lá A lata já foi pra dentro aqui também Então esticou de todas as formas Certo? Então a gente vai tá tentando fazer passo a passo aí Tá? É... Tentando melhorar pro cliente aí Tá? Ele não quer retocar esse carro Então é um carro relativamente aí Semi novo Tá? Então ele pediu pra gente melhorar bastante aí Ele não quer retocar Tá? Um detalhe Normalmente as caixas de ar Tá? As caixas é a melhor caixa de roda traseira Elas são fechadas Dos carros normalmente Elas são fechadas É... O assoalho da caixa Tá? Que faz junção com É... A lateral lá dentro O assoalho traseiro Tá? Normalmente dos carros Gente Elas são aqui ó Tá? Então não tem acesso Realmente caixa de... 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 A caixa de roda traseira do cliente aí. Interessante que do centro, gente, o do centro, ó. O assoalho interno começa aqui, ó. Onde marcou aqui, ó. Tá? Então, vai, de certa forma, vai dar pra trabalhar batendo, rebatendo o desenho aí. Tá? Então o assoalho começa aqui. Dos outros carros normais, começa aqui o assoalho trazendo. Tá? E do centro começa aqui em cima. Então, por incrível que pareça, hein? Vai dar pra estar trabalhando aqui, só aqui que não. Porque já faz a junção com a outra sobrechapa. Que a gente vai tentar pegar lá por dentro lá. Tá bom? Mas vai dar pra estar dando uma vincada aqui. É... Pra estar trabalhando aí. Tá bom, gente? Então vamos tentar mostrar um passo a passo. Pra vocês terem a noção aí do nosso trabalho aí. Tá? E da forma que a gente ensina aí. A gente tá até com o aluno ali, Ricardo. Tá acompanhando nosso serviço do dia a dia aí. Isso é bom porque acrescenta bastante pros alunos aí. A realidade do martelinho aí. Tá bom, gente? Então vamos começar a dar um... Dar um trampinho aqui. Vamos dar uma aquecida, tá? Dar uma aquecidinha aí. Aqui eu vou ter que... Na verdade tem duas chapas aqui. Chapa dupla que a gente chama, tá? Da funilaria aí é chapa dupla. Tá? Onde encontra as duas chapas. Você tá achando que o japa bateu até o... Né, Jair? Foi eu. É... É onde encontra as duas chapas aqui. Tá? A gente chama de chapa dupla. Tá certo? Mesmo ele tendo esse espaço por dentro pra gente tá trabalhando, é uma chapa dupla, gente. A gente vai ter que modelar também a chapa de trás, a traseira. Tá? A gente vai ter que modelar ela pra ela poder vir esse bimco aqui. Tá? Se eu modelar na funilaria convencional, a gente iria desenhar aqui de novo com a spotter. Só a chapa inferior aqui da frente, tá? A inferior aqui. A traseira iria ficar. Só que no martelinho eu vou ter que modelar a traseira também. Beleza? Vamos dar uma aquecidinha aqui. Pra não tá havendo uma trinca aí, tá? Já arranhou bastante. Tá? Tem bastante arranhado. Depois a gente vai passar pro polimento do carro aí. Fazer um polimento pra ver o que sai aí. Pra tá melhorando pro cliente aí. Sempre de longe com cuidado aí, tá gente? Uns 20, 25 segundos aí. Pra tá aquecendo distante aí. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue... Até uma puxadinha já, ver alguma coisa. Tentar dar uma rebatida aí. Tentar dar uma boa coisa. 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 Já veio até considerável aí. Tá? Mas é a chapa dupla que segura ela, tá gente? Então a gente tem que modelar também a chapa dupla aí. Tá certo já? Beleza? Tentar dar uma boa coisa. Amém. 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 Tiramos um pouquinho a aba do para-choque, gente. Mas na batida não está estourando ele, tá? É... Vamos tentar puxar um cantinho aqui, ó. Está mais crítico. Estou aqui com a criancinha. Viu já? Prazer Essa é a marreta dinâmica É um ferramenta usado muito na funaria convencional Pra poder estar alinhando o painel aí Tá? Então eu vou colocar aqui na viradinha Onde não dá pra gente estar batendo aí Tá? Dá uma Uma repuxadinha aí Só no Já veio até consideravelmente Legal Agora é só quebrar de lá pra cá, né? Dá uma Isso aí Pra mãe da criança Vou colocar o para-choque Sempre pra gente ver onde tá É... Chegando aí, tá gente? Rebater um pouco aqui agora Tá? E aí É isso que acontece É épico que a experiência versa É... À um larguês que sofra É uma Viva 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 Já começa a ficar legal aí, certo? Vamos quebrar os baixos agora, um vergãozinho, tentou voltar consideravelmente aí, no vinco né, pegar aqui e depois sentar, pegar aqui e já põe o resto da linha lá por dentro, não consegue chegar assim. Vamos lá. 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 rebatida agora e 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